Seja muito bem-vindo, aluno Professor Maicon aqui E aluno aprovado, deixa like no começo do vídeo Então já deixa o like aí para você conquistar a sua aprovação No último vídeo, no nosso último episódio aqui do extensivo de aprendiz de marinheiro Vocês detonaram a meta de like que eu coloquei Que está aparecendo no card aqui em cima, o vídeo anterior E aí desbloquearam a nossa segunda aula de análise combinatória Assunto aí top do edital E dessa vez somente com questões de concurso Então se vocês querem ter mais aulas do extensivo Vou colocar mais uma metinha nessa aula aqui Meta de 350 likes, desbloqueia uma nova aula E vocês me falam no comentário se querem análise combinatória mais um pouco Ou se querem, por exemplo, probabilidade entre outros Então sem muita enrolação Vamos lá para o enunciado que diz assim O total de número de três algarismos não repetidos Isso é importante, né? Que podem ser formados utilizando 4, 5, 6 e 7 é igual a O que a questão está te falando? Ela quer que você forme, na verdade ela quer que você descubra Quantas maneiras eu posso formar um número como esse aqui 5, 6, 7 Que é um número de três algarismos não repetidos Baseado nos algarismos disponíveis que eu tenho ali Que é o 4, 5, 6 e o 7 Para isso nós vamos utilizar uma técnica que eu fiz na aula anterior Vou colocar aqui os tracinhos representando Possibilidades das unidades Possibilidades das dezenas Possibilidades das centenas Repara que aqui na centena eu posso utilizar 4 números Por que eu posso usar 4 números? Porque eu tenho disponível tanto o número 4 Quanto o número 5, quanto o número 6, quanto o número 7 Tranquilo? Lembre-se que esse 4 aqui Ele significa possibilidade É quantas possibilidades eu posso ter naquela posição O número 4, 5, 6 e 7 são as possibilidades É importante você não confundir quem é quem Suponha que eu tenha utilizado o número 5 aqui Aqui meu número vai começar com 5 Igual eu fiz esse daqui Quantos números vão me restar na próxima opção? Vão ser necessários Na verdade eu vou poder utilizar Somente dessa vez Três algarismos Então aqui eu só tenho três algarismos Porque aqui eu tinha quatro Utilizo um Me sobram três possibilidades Utilizo mais um E agora me sobra duas possibilidades Isso aqui é uma questão clássica Que a gente viu Do princípio fundamental da contagem Que agora eu tenho que ter um número Com centena, dezena e unidade Então é tudo ao mesmo tempo Multiplica as duas brincadeiras 4 vezes 3, 12 Vezes 2, 24 Sucessagem Marca o V da vitória O V da aprovação Tá ligado? Só para lembrar Tem cursos exclusivos Aqui no canal Olha aí no link Da descrição E nos comentários O curso Ou os cursos Que eu tenho Para a prova de aprendiz Com preços acessíveis A partir de 30 reais Você consegue estudar Com qualidade E material De PDF E videoaulas exclusivas Para essa prova Beleza? Clica aí Para você não perder Próxima questão aqui Bacaninha Ele fala que João tem um guarda-roupa Composto por 5 calças 10 camisas 2 pares de sapatos Quantos conjuntos distintos Formados por uma calça Uma camisa E Olha ali o E Que delícia Um par de sapatos Ele pode vestir Então vamos colocar aqui Aluno As nossas possibilidades Aqui eu tenho calça Beleza Aqui eu tenho camisa De boa E aqui eu tenho sapatos Então o cidadão Ele vai utilizar Calça, camisa E sapato Está vendo? Tem um E ali A gente já viu que Utilizou o conectivo E Princípio fundamental Da contagem Princípio multiplicativo Então a calça Eu tenho 5 opções De escolhas A camisa Eu possuo 10 opções De escolhas O sapato Camarado O sapato Eu tenho 2 opções De escolhas E aí nós vamos Multiplicar tudo aqui 5 vezes 10 Cinquentão Cinquentão Vezes 2 Sem zin Tem 100 maneiras Diferentes Do João Esse cidadão Se vestir Marca aqui o D De destruir Na prova De aprendiz de marinheiro Professor Michael Dando todos os bisus Pega esse bisu Mano Canal focado Em concurso militar É aqui O praticando matemática Tá maneiro? Tá legal? Vamos resolver mais uma então? Vem que está esquentando Essa aqui é boa demais Porque a gente usa Vários conceitos tops Então Assinale a alternativa Incorreta Letra A Zero fatorial É igual a um Fatorial que é igual a um Verdade A gente viu isso na aula passada Então essa aqui Não tem nem brincadeira Agora A letra B É possível formar 720 anagramas Com as letras Da palavra Veneza Lembra da permutação Que aqui Anagrama é uma permutação Com repetição Aluno Veneza Ele possui Ele é Ela Essa palavra Possui Uma, duas, três, quatro, cinco Seis letras Se fosse uma permutação Simples Bastava calcular Seis fatorial Beleza? Mas Não é uma permutação Simples Então O que você vai fazer? Lembra da jogada Que eu expliquei Na última aula Por isso que é importante Você seguir o extensivo Bonitinho Para você não ficar perdido O extensivo tem a ordem Segue a ordem aí Camarada Quem é que repete? Repete a letra E O E repete quantas vezes? Duas Então você coloca Duas vezes fatorial Eu sempre utilizo O exemplo da Arara Para o aluno não esquecer Que a Arara tem Cinco letras Então você colocaria Cinco fatorial Só com repetição De três A's Então Três fatorial E dois R Dois fatorial Beleza? Para cada repetição Você coloca o total Fatorial embaixo Vamos fazer a continha Aqui Que bonitinho Seis vezes cinco Vezes quatro Vezes três Abre até o dois fatorial Para poder cortar Com dois fatorial Aí você vem Seis vezes cinco Trinta Trinta vezes quatro Cento e vinte Cento e vinte Vezes três Trezentos e sessenta Então Opa! Parece que alguma coisa Não está certa Repara Seis vezes cinco Vezes quatro Vezes três É a mesma coisa Que trezentos e sessenta E não setecentos e vinte Setecentos e vinte Seria se não tivesse repetição A gente já matou aqui Fácil na letra B Agora vamos ver as outras Só para praticar Existem cento e vinte Anagramas da palavra Veneza Em que as letras V e N Aparecem juntas Em qualquer ordem Cara, isso aqui é muito bom Olha só Veneza aparecendo juntas V e N Aparecendo juntas Em qualquer ordem Então Um, dois Vamos colocar aqui V e N Vai sobrar Quatro espaços ainda Preste atenção Olha só Quando o V e N Aparece junto É porque eles vão contar Como uma letra só Então na verdade Você poderia contabilizar Cinco espaços Nessa brincadeira Agora Cinco espaços Onde Como ali tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis V e N Vai contar como um espaço só Então você vai ter ali Como se fosse cinco letras Você calcula Cinco Fatorial Beleza Cinco fatorial O que você vai fazer aqui agora? Vai esquecer do V e N? Não O V e N Ele disse que pode ficar Em qualquer ordem Então Ou é V e N Ou é N e V Na verdade Elas permutam entre si Então são duas vezes Então duas preposições Que é a mesma coisa Que dois fatorial Beleza? Só que acontece Isso e isso Então você tem aqui Cinco fatorial Vezes dois fatorial Cinco fatorial Se a gente fizer a conta É cinco Vezes quatro Vezes três Vezes dois Vezes um Cinco vezes quatro Vezes três Sessenta Vezes dois Cento e vinte Vezes o outro Dois fatorial Que é dois Vai ser igual a Duzentos e quarenta Olha A questão está bem bugada Porque ele fala É possível formar Setecentos nanogramas Com a palavra Veneza Falso E ele só queria A proposição incorreta A letra C Também é falsa Então Opa Tem alguma coisa estranha aí Existem 1140 formas distintas De formar uma equipe Com três alunos Em uma sala Onde há Vinte alunos Então Preste atenção Aluno Deixa eu apagar tudo aqui Para a gente poder fazer a conta De forma mais prática Será que é verdade Isso que ele está falando Que existem 1140 formas De formar uma equipe Com três alunos Se eu escolher Aluno um Aluno dois Aluno três Mas se saísse Aluno três Aluno dois E aluno um A equipe não seria a mesma Seria Concorda comigo Quando você pega Uma quantidade menor Do que o total E a ordem não importa Nós vimos Que é uma Combinação Simples Tranquilo Não esquece Do like Da aprovação Cuidado Então Eu tenho que efetuar Uma combinação De Vinte No total Onde eu escolho Três Lembra da fórmula Da combinação Vai ficar Vinte fatorial Dividido por Três Fatorial E aqui Vai ficar Vinte menos Três Fatorial Isso é a mesma Coisa que Vinte fatorial Dividido por Três Fatorial Vinte menos Três É igual a Dezessete Fatorial Nós vamos ter que Desenvolver o Vinte para cortar Com aquele Dezessete ali Então Repare E veja comigo No detalhe O pequeno Aprovado Você vai ter Aqui Vinte Fatorial Dividido por Três Fatorial Perdão Que eu fiz Uma cagadinha Aqui Aqui não é Vinte Fatorial Não Rapaziada Aqui vai ser Vinte Vezes Dezenove A gente vai Desenvolver Vezes Dezoito Vezes Dezessete Fatorial Dividido por Dezessete Fatorial Facone Facão Cortou Dezoito Olha só Esse dezoito Que delícia Esse três Fatorial É três Vezes Dois Que é seis O dezoito Posso cortar E vai dar Seis Seis Dezoito Dividido por Seis Perdão Vai dar Três Olha eu Fazendo merda Vai dar Três Então Agora que a minha Conta vai ficar Resumida em Vinte Vezes Dezenove Vezes Três Será que isso Dá mil Cento e quarenta Vamos descobrir Vinte Vezes Dezenove Vezes Três Olha só Dá mil Cento e quarenta Essa aí É verídica É verdadeira Então Essa aqui era Falsa Essa aqui era Falsa Essa aqui era Verdadeira Essa aqui era Verdadeira Também E por fim Dez fatorial Mais onze Fatorial Dividido por Dez fatorial É igual a doze Vamos verificar Como isso aqui é uma adição No denominador De frações Você poderia fazer isso aqui Falar que isso aqui é Dez fatorial Dividido por Dez fatorial Mais onze Fatorial Dividido por Dez fatorial Porque se os denominadores São iguais Você repete o denominador E soma os numeradores Como está com fatorial Não dá para somar Está ligado? E aí o que eu vou ter que fazer? Vou dividir Dez fatorial Dividido por dez fatorial Dá um Então aqui nós vamos ficar Com um O onze fatorial Eu tenho que desenvolver Até o dez Então vai ficar Dez fatorial Dividido por dez fatorial Cortou Passou Ficou Um mais onze Que é igual a doze Verídico também Então acaba que essa questão Está meio bugada Porque tem duas alternativas Que bateria um gabarito Bugadaça Mas é bom Porque deu para praticar bastante E por fim Espero que você tenha chegado Até aqui Se você chegou aqui Eu quero que você comente aí Fala assim Nos comentários Só quem é guerreiro E chegou até o fim da aula Comentar assim Eu vou ser aprendiz Se você comentar Eu vou ser aprendiz Eu sei que você chegou Até o fim dessa aula Beleza? Então vamos lá Para o último enunciado Que ele vai falar assim Em uma farmácia Trabalham cinco homens E seis mulheres Entre os funcionários Serão criadas comissões Formadas por homens e mulheres Para a realização de melhorias Quantas comissões podemos formar Contendo dois homens E três mulheres Então preste atenção A primeira coisa Que nós vamos fazer É ver a comissão Dois homens Eu tenho Total de quantos homens Eu tenho total ali De cinco homens Que a questão falou Então você precisa Escolher Dois Tranquilão? Então você vai precisar Escolher dois Do total de cinco Agora Se você escolhe Homem um Homem dois Ou escolhe Homem dois E homem um Interfere na comissão? Não A comissão é a mesma Se a ordem não importa Você faz Combinação Amigo Então é uma combinação De cinco do total Que você escolhe dois Isso vai ser igual A cinco fatorial Dividido por dois Fatorial E aqui fica Cinco menos dois Fatorial De boa Está saindo da jaula Ter monster Olha só Monster Conta gigante Saindo aqui da jaula Você vai ter Cinco menos dois Fatorial Vai ficar Três fatorial Desenvolve Cinco vezes Quatro Vezes Três Dividido por dois Fatorial Que é dois E três fatorial Mantém Que a gente vai ali Cortou Cortou Aqui também Vai ficar dois A simplificação Do quatro Com dois E cinco Vezes dois É igual a dez Essa aqui é a comissão Dois homens Agora Nós vamos escolher A comissão Das mulheres Mano Que você tenha ali Um total De quantas mulheres De seis No total E você precisa Nossa Quase que não sai Se precisa E você precisa Escolher o que Três Aplica A mesma ideia Cara A mesma ideia Para não ter chabu Você vai fazer ali A combinação De seis Tomados Três a três Isso vai ser igual A seis Fatorial Dividido por Três fatorial E ali Seis menos três Vai ser igual A três fatorial Concorda comigo? Desenvolve ali Vai ficar Seis Vezes Cinco Vezes Quatro Vezes Três fatorial Tudo isso Dividido por Três fatorial Três fatorial Esse três Vai cortar Com esse três Três fatorial É a mesma coisa Que seis Então esse seis Vai cortar Com esse seis Ficou cinco Vezes quatro Que é igual a vinte E aí você vai falar Michael O que eu vou fazer? Porque eu estou com dois valores Cara Eu fiquei um pouco confuso agora Camarada Bizu Bizumaster Bizumaster Contendo dois homens E três mulheres O princípio fundamental da contagem Aparece várias outras questões Inclusive questões de combinação Então você vai pegar os dez homens ali Que você encontrou Multiplicar pelo total das vinte mulheres Que você também encontrou E vai obter o total de duzentas formas de montar essa comissão Letra A de aprovado Sucessagem total Já deixa o like para você ter outras aulas Lembra da nossa meta Trezentos e cinquenta likes Aula nova no extensivo Bateu a meta Sai a aula nova Aqui é assim É ripa na chulipa É aula gravada É galera sendo aprovada Tem curso aí para você fazer De aprofundamento Link na descrição Preço acessível Quero ver geral lá na marinha E depois no comentário Falando o que passou Beleza? Tamo junto Muito obrigado por ter assistido essa aula Deus abençoe Todos vocês E Fui Tchau 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 Tchau